Pessoal, então aqui tá chegando todo o cabeamento, nessa parte aqui da parede, nessa parte da parede é onde foi feita a infraestrutura, então foi cortado, foi colocado dois conduites de uma polegada, então ele vem, sobe até o teto, aí passa esse conduite para ali, então aqui vai ter uma caixa central, aqui outra caixa central direita e ali central esquerda, nesse ponto aqui mais atrás vai ter a caixa surralde direita e a esquerda, que vai ficar em cima do sofá, e ele também vai ter o som ambiente, então vai ter uma caixinha ali, outra caixinha ali na parte da varanda, e a gente também projetou para duas caixas nesse espaço, caso o som não atenda 100% o ambiente, então a gente tá prevendo, se caso não atender a necessidade dele, a gente deixou para colocar essas duas caixinhas. Aqui a gente deixou um ponto de wi-fi, né, que é para atender toda essa área aqui, a parte da cozinha que vai ter ali, e no corredor dos quartos, a gente deixou também um outro ponto de internet aqui, e um outro aqui, então já tá no teto, é porque o forro já tá pronto, então a gente já deixou.